Música Ei, ei, ei Nunca foi fácil pra nós E o momento pede mais pra consertar o futuro É só olhar pra trás Quanto tempo perdido Quanta coisa feita errada Vivências internas e várias atrapalhadas Mas o momento é oportuno Pode consertar tudo Voltar atrás, andar pra frente No real, esteja junto Nem sempre fomos astutos Nem sempre fomos espertos Agradecemos de coração Quem sempre esteve por perto Cada palavra amiga, gesto e condução Cada palavra dita, cada empurrão Oportunidades vêm e vão Como um carro desgovernado Mesmo na fase ruim Você será avisado Você está sendo olhado Por todos vigiados Suas ações, seu caminho Sua semente, seu legado Já pede motocarro O importante era estar Motoboy sempre buzina Porque tem presta pra chegar Presta pra chegar Presta pra chegar Ei, ei Motoboy sempre buzina Porque tem presta pra chegar Presta pra chegar Presta pra chegar Motoboy sempre buzina Porque tem presta pra chegar Tudo bem, isso não é um assalto, tô cortando as faltas atrás do meu sustento Tô esperto, ligeiro, com quem tenta me atrasar, mas sempre corro pelo certo O que te faz feliz? O que te faz sorrir? Falar pra mim que a sua escolha é dito o seu caminho Por que tá tão sozinho? Levanta a mão e diz que a salvação da minha história são boas, melhores Sei que eu não posso evitar tropeços durante a luta Mas eu sei que a minha conduta sempre mantém um intacta Vim pra ir pra guitarra, o Conrado honrado com a memoração Xandão E vai firmar um feat com Xandão Cruz Carrega minha desde pivetinho e vim pra trazer luz Mensagem que conduz Motoboy sempre buzina porque tem pressa pra chegar Presta pra chegar Presta pra chegar Motoboy sempre buzina porque tem pressa pra chegar Presta pra chegar Presta pra chegar Motoboy sempre buzina porque tem pressa pra chegar Um, por� known for show Tem pressa pra chegar Remora perceber Veja pron horas Teculpa Motoboy sempre buzina que oars Obrigado.